Música Protestos violentos abalam o Chad e deixam mortos. Manifestantes exigem o retorno do governo civil depois que os militares assumiram o controlo do país após a morte do presidente Idris Debi na semana passada. Uma ONG local relatou nove mortes, sete na capital e duas no sul. A Convenção do Chad para a Defesa dos Direitos Humanos disse que 36 pessoas também ficaram feridas e cerca de 12 foram presas. A agitação desta terça-feira ressalta a atmosfera tensa no Chad após a morte de Debi, com a transição militar já lutando para conquistar uma população exausta por 30 anos do governo monolítico. Após os violentos protestos, Mahamati Debi, filho do líder declarado como presidente, prometeu um diálogo nacional inclusivo e também prometeu combater o terrorismo e respeitar todas as obrigações internacionais.